Mas eu acho que ele tinha que se segurar agora, porque uma jogada do mano pode se equilibrar o jogo. Tu imagina se o time do Guadalupe empata o jogo agora. Aí tu não tem mais aí, quantos jogadores tem? 40 centímetros? 50. Ah, 50. Ah, eu apostei 50. 50, 52. Oficial não. Ah, oi.